O Poema é o mestre O Poema é o mestre O mestre 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 Não vamos dizer mestre O Poema é o mestre E é o mestre E é o seu cavalo É o seu cavalo É o seu cavalo É o seu cavalo Game Game A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Obrigada.